Viaja não fio, sente essa parada, do DJ, 3 no só, arquirrival kamikaze O whisky e cocaína tem de sobra, mas covadia também sobra, se não tu sobra Que tem de sobra, maconha na esquina tem de sobra, só que pistola também sobra, se não tu sobra Que tem de sobra, se não tu sobra Tá escassa a fidelidade, tá sobrando o pistola e o whisky, as putas choram Porra, o final dessa história não é triste, lembrei daquele velho oitão que fez estrago em Bimba Salve Colômbia, é nóis de novo aliado, deixa quieto que os barracos tá construído em caralho Lembrei dos domos no quintal, dos mandraki no baralho O pôr do sol me inspira, ó os talibã no campão, aos pés da cruz, mais cuspindo fogo, mais que dragão Sobrou cartucho no chão, ontem pipoco foi mato, pneu queimou asfalto Sobrou pra paisana, os quadros, se liga o rancho é pesado Depois cê me fala, bagulho tá criminal, os racha entre as Nissan e os Opala Seu parceiro te escala, é triste, vinga, cê exala Hoje nós por nós, amanhã por trás de apunhala Vou sem pistola, que meu inimigo é fraco Mundi de travidor, mas cobrador tá preparado Por risco e cocaína tem de sobra, mas covardia também sobra Se não tu sobra, avisa é, avisa é, que tem de sobra Avisa é, avisa é, maconha na esquina tem de sobra Só que pistola também sobra Se não tu sobra, avisa é, avisa é, que tem de sobra Avisa é, avisa é, se não tu sobra Avisa é, os monstros chegou, tudo que nós almeja Avisa é, que tamo na casa, em busca das presos Bob, Marley na seda, pra aniquilar Atenção, fazer sorrir o semblante que entristece a milhão Tem de sobra, os quilão, tentação pro mapa Covardia tem de sobra, serve pra ensinar Fugir do abraço que te arrasta, te incomoda, sufoca Avisa é, se mosca pisar, crime tu sobra Quero de sobra pra nós, muita paz e saúde Que Deus olhe por nós, que não nos deixe imune Avisa é, que os moleque é atitude Rafa, dá curtir, igual rei, gol de leipo e aspirar A ostentação de bandido, tá ligado, meu mano Os ouro, as prata, as dó, as mini sim, esfregando os grave Bate, forte, treme os Mercedes-Benz Avisa é, que nesse mundo você vale o que tem E o que tem de sobra pra nós, na cena, os opalão Na cinta, a cromada e os boy, na nossa mão E sobra o frevo pra nós, que hoje é sabadão Avisa é, avisa é Reúne os ladrão, a bancada formada Ninguém separa esse elo Bota o uísque no gelo Vamos levantar o castelo A vida é passageira, então vamos viver Fazer acontecer, é assim que tem que ser O uísque e cocaína tem de sobra Mas covadia também sobra Se não tu sobra Avisa é, avisa é Que tem de sobra Maconha na esquina tem de sobra Só que pistola também sobra Se não tu sobra Avisa é, avisa é Que tem de sobra Avisa é, avisa é Se não tu sobra Pode avisar Que hoje vai ter pipa no céu Papel de seda vai queimar que nem a hidro no véu Gastei meu Nike nessa porra defendendo o cartel Sobrevivente de Sondoma Correguinte cruel E o que sobrou? Somente histórias pelas ruas frias Pistolas Eu tinha algumas garrafas vazias Mas hoje é o que difere O ontem de quem se humilha Coloca na balança Quanto custa a própria vida e vai Schmidt e Stalos Altos cartão clonado O sonho de consumo De quem sempre andou descalço Sobra inveja E isso aqui é mato De quem ergueu o castelo Bem no meio dos barracos Avisa é Prozbeck que o magrelo tá de volta Não tá de sobra Tá de pistola Avisa é Prozbeck que o magrelo tá de volta Tá de pistola Contando as notas O risco e cocaína tem de sobra Mas covardia também sobra Se não tu sobra Avisa é Avisa é Que tem de sobra Avisa é Avisa é Maconha na esquina tem de sobra Só que pistola também sobra Se não tu sobra Avisa é Avisa é Que tem de sobra Avisa é Avisa é Se não tu sobra Avisa é Tchau 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 Tchau